Muito bem, é isso e toca pra frente porque agora vem aí uma estrela da Arte Piohense, ela que joga exatamente no time dos piohenses mais criativos e mais comunicativos. Eu tô falando de Letícia Gomes Elisiário, a nossa Letícia Lise, um talento polivalente, uma artista de muitas facetas. Letícia Lise é a apresentadora que agita as tardes da Cidade Carim no rádio Piohense com seu programa de fofocas e atualidades. É apresentadora freelancer de comercial aqui na TV Pioí. É animadora de eventos e ainda por vocação e talento natural é uma das cantoras mais requisitadas de Pioí que ao lado da sua banda Lise vem construindo uma carreira de agenda bem lotada e de muito sucesso com dezenas de shows anuais pelos palcos aqui da região. Portanto, uma mulher pequena, talentosa, bonita, charmosa que faz a diferença. Olha aí. Tchau. 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 Tchau.